E olha só, informações do norte do estado, motociclista, embriagado, em piripiri, mas os detalhes, presta atenção nesse caso, quem conta pra gente aqui é o Vitor Candeira, que volta aqui pro telão do Balanço Geral Manhã. Ô Vitor, quais os detalhes? E existe uma preocupação com relação ao nível de álcool, a quantidade é encontrada no sangue desse homem, por isso que ele foi preso. Quais as informações? Então, Três, mais uma vez bom dia pra toda a nossa audiência. Três, um fato bem que inusitado também, mas por um bem maior, não é isso? Olha, nessa quinta-feira, nós acompanhamos o caso de um homem que teve a sua identidade preservada pela PRF, ele chegou praticamente embriagado, ele com sua motocicleta parou no posto, óbvio, né? Desceu do veículo e se dirigiu até os policiais da rodoviária, rodoviários federais, né? Só que é o seguinte, ele estava em uma motocicleta que estava com registro vencido há cerca de 21 anos, sem capacete e carteira nacional de habilitação. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia municipal de Piripiri. Agora, um fato curioso foi esse. Durante seu teste de bafômetro, foi registrado que o homem tinha no seu corpo cerca de 1,7 miligramas por litro. O que isso significa? Ele estava com o equivalente a 30 latas de cerveja ou que pelo menos 15 doses de uísque. É exatamente isso que você está ouvindo. As informações que nós recebemos também do inspetor da PRF, Alexandro Lima, informou que nunca havia tido um registro como esse de uma pessoa com alto nível de álcool ingeridos, não é isso? Então, essas foram as informações que nós recebemos diretamente aí da PRF. A Bruna também, que é coordenadora do núcleo de comunicação, nos informou, trouxe essa informação para a gente. Agora, é o seguinte, o curioso também, que é importante, é que foi de uma forma natural, né? Ele não parou nenhuma blitz da PRF e isso aí foi até bom, três, até porque para não gerar nenhum tipo de acidente ou trazer risco à vida de alguém, né? Lembrando que desde 2012, o Código de Trânsito, ele afirma que é conduta criminosa você pilotar alguma moto ou dirigir um veículo com pelo menos 0,3 miligramas por litro. O que dirá? 1,7 miligramas, que aí, convertendo isso, 30 latas de cerveja ou que pelo menos 15 doses de uísque. É um perigo, Tracy, volto para você. É, Vitor, é um perigo. Ele estava realmente embriagado, bêbado, tanto que ele tentou passar pelo posto aí da PRF sem capacete. Não teve outra. A polícia que estava lá de plantão foi lá, fez a abordagem e tá aí o resultado. Isso é o nível de embriaguez desse homem. Ainda bem que a PRF fez essa condução para evitar algo muito pior e você está aqui noticiando, por exemplo, um acidente grave com vítima que veio a óbito. Então, Vitor, muito obrigada pelos detalhes. Continua nessa apuração aí na região. Qualquer novidade você volta aqui dentro da nossa programação. Tá aí, gente? Que perigoso, né? Álcool e volante não combinam. Álcool, motocicleta não combinam, gente. Semana passada, os índices de acidentes cresceram muito por conta desse tipo de infração. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Olha só, embriagado. Você viu a quantidade de álcool, a concentração de álcool no sangue desse homem? Misericórdia. É muita bebida. Eita, meu Deus do céu. Só Deus mesmo pra pôr a mão, não é verdade?